Jeremias, capítulo 37 Jeremias na prisão E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra, deram ouvidos as palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem Roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo Assim diz o Senhor Deus e Israel Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito, e voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor, não enganeis a vossa alma, dizendo, Sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque, ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo, Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse, Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Gerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jônatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo, Há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias, Há. E disse ainda, Na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias, Em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo, O rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu Senhor, caia a minha súplica diante de ti, não me deixes tornar a casa de Jônatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto